O BOTAFOGO O toque de letra e a complementação sem chance para o goleiro Jefferson Erro da equipe do Botafogo, o Eberson recupera a posse de bola, prende o lance, vai levando o Eberson Tentou o toque pela canhota, o americano buscando o gol de empate, bateu, é gol! 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 O Kiesa! Empata a partida no estádio olímpico João Avelange, numa jogada rápida pelo lado esquerdo O Kiesa tocou na saída do Renan e empata o jogo Um para o Botafogo, um para o americano Lofredo É o desespero do Botafogo tentando ali o segundo gol para forçar o pênalti Desvio, a bola vai sobrar com o Jean Coral dentro da área, ele tentou o domínio, foi para o chão A torcida reclama ali de uma falta, o árbitro não deu nada Copo de bola do Botafogo de novo, vai com o Michael Suell, ele vai com o lance individual Ainda o Michael Suell, arriscou forte, é gol nosso! Gol! 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 27 do segundo tempo Afasta a zebra, o camisa 10 alvinegro Um lance individual, da habilidade, daquele, tido pelo Ney Franco como o grande nome do Botafogo Desde o início da temporada Dois para o Botafogo, um para o americano Lofredo Um lance individual, da habilidade, 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 da